O que é o caminho de sete anos tentando acertar e fazer as coisas no escuro? O que é o planejar, é o monitorar, é o avaliar e o pensar cada ação que vai ser feita. Isso está sendo muito bom para nós e tem mudado o nosso trabalho. Então, isso, qualquer outra equipe, outra associação que vai investir no projeto, que siga esse caminho, que pense, que estude, que avalie, que planeje e que busque assessorias externas nas áreas específicas, poder pensar melhor seus projetos. Obrigado. 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 Obrigado.